A gente só se dá conta da gravidade quando acontece com a gente. No caso dessa moça aí, acordou de manhã, a loja dela pegando fogo. A gente convidou o senhor Carlos Moreira, ele é especialista no combate a incêndios. Participou ontem do combate às chamas no galpão da ensinante. Ele vai conversar conosco um pouco sobre esse assunto. Muito bom dia, Carlos. Como é que se combate um incêndio? A gente vê as imagens do helicóptero de cima, aquele galpão gigantesco, aquelas chamas enormes e os carrinhos do corpo de bombeiras assim, pequenininhos. Como é que se combate um incêndio dessa proporção? Olha, eu acho que hoje a sociedade baiana, propriamente dito, vive uma dificuldade muito grande até de chegada do corpo de bombeira ao local. Nós hoje vivemos um fluxo de carro que dificulta esse acesso. Ontem, para você ter ideia, a minha saída do polo até o local da ocorrência demorou aproximadamente uma hora. E esse fluxo de carro ali entre o acesso norte, desculpe, aquela... o pedágio até o local demorou aproximadamente 40 minutos. O deslocamento atrapalha bastante. Isso em função do fluxo de carro. Então, e na chegada, eu acho que é claro que para combater incêndio precisamos de água. Eu não posso dizer efetivamente que faltou água no reservatório. Posso garantir que não tivemos água nos hidrantes, que é o que há uma pequena diferença entre falta água, afirmar que faltou água e dizer que não teve água nos hidrantes. Isso eu posso garantir. Qual é a grande diferença disso? É que a falta de água nos hidrantes pode se ter dado por várias questões. Ou não tinha água no próprio reservatório central, ou a bomba de incêndio não funcionou, ou um rompimento de uma linha grande que se deu. Então, várias questões podem ter levado a isso. Você me perguntou, como é que combate incêndio nessa proporção? Eu vi ali, a gente mostrou há pouco a imagem do carrinho do corpo de bombeiro pequenininho, a mangueira, junto do que era a dimensão do fogo, era imenso. Um carrinho daquele do corpo de bombeiro consegue debelar um fogo desse aí? É só água que é utilizada? Existe algum tipo de produto químico que também pode ajudar a acabar com o fogo? Não, assim, sem sombra de dúvida. Um carrinho, como você está falando, com certeza, uma proporção dessa não vai ser suficiente para combatermos o incêndio. Deveria ser alguns carros, como tinham ali, a convocação do bombeiro até da diatura do polo foi para dar esse apoio, que existe uma parceria grande entre o polo petroquímico e o corpo de bombeiro, exatamente para isso, onde nós tínhamos LGE, que é o produto que você está se referindo, que é um líquido gerador de espuma, e que a gente normalmente utiliza para os líquidos de combustíveis inflamáveis. Então, essa demanda, esse volume de veículo, com a quantidade de água que a gente tem para fazer o combate, com certeza seria efetivo. O caso específico lá da insinuante, onde não tinha água nos hidrantes, isso é fato, certo? Mas tínhamos, assim como o coronel do lombeiro comentou, nós tínhamos uma demanda grande de água, em função dos carros-pipas que tinham, certo? Carro-pipa é a melhor condição de se combater incêndio? Com certeza não, certo? A melhor condição de se combater incêndio é através dos hidrantes e com volume de água grande para a gente estar fazendo isso. Para encerrar, uma informação prática para quem está em casa. Acontece um incêndio, chama o corpo de bombeiro, está no escritório, na empresa, acontece um incêndio, o corpo de bombeiro ainda está se deslocando. Tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para minimizar os danos? Ou a melhor alternativa é sair mesmo do local? Você tocou num assunto extremamente importante. Eu me lembro de uma sociedade que hoje, onde a gente recebe um carro zero e as pessoas nem informação sobre o uso do extintor que tem naquele carro tem, certo? A sociedade precisa, de alguma forma, entender que os primeiros cinco minutos de um combate a incêndio é extremamente importante para o desencadeamento daquele incêndio. Então, se a sociedade inicia um processo de combate a princípio de incêndio, efetivamente, o sucesso desse incêndio vai ser muito mais... Vamos conseguir atingir esse sucesso com esses pequenos... Essas pequenas atitudes no momento em que o fogo começa. Muito obrigada, Carlos Moreira, pelos esclarecimentos, pelas informações. Parabéns pelo trabalho ontem e um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Apesar de...